Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Santo do dia. O pai, chamado africano, ficou muito irritado e deu à filha duas escolhas, casar-se ou enfrentar o tribunal. Evelásio, na qualidade de prefeito da cidade, intimou-a no tribunal para pronunciar-se a respeito de sua fé. Juliana era firme e não negou a Cristo, o que a levou à prisão. A jovem de 19 anos não se rendeu àquela voz e pensava em oração. Deus enviaria um anjo para me pedir isso? Impossível. Aquilo só podia ser obra do tentador, do demônio. Evelásio, orando com fervor, suplicou ao Senhor que lhe desse forças para vencer o anjo decaído que a tentava. Evelásio fez à jovem Juliana as mais belas propostas. Prometeu-lhe tudo, se caso ela renunciasse a Cristo e aceitasse casar-se com ele. Todas as propostas do então prefeito foram em vão. Juliana estava irreversível. Foi sujeitada aos tormentos que não conseguiram vencê-la. Então, enfurecido, o frustrado noivo condenou-a para ser decapitada. E assim se fez. O corpo de Santa Juliana foi sepultado na Nicomédia, atual Turquia. Mas tempos depois foi transferido para a Itália, permanecendo até hoje em Nápoles. Os católicos celebram a memória de Santa Juliana, dia 16 de fevereiro, no Oriente. Os ortodoxos honram-na, dia 21 de dezembro. Senhor Jesus, quanta coragem e firmeza na fé da jovem Juliana, que não negou suas convicções em Cristo. Dá-nos, Senhor, em nome da sua misericórdia, essa bravura, quando formos tentados, no nosso dia a dia, pelo anjo de luz, a negar nossa confiança em Ti. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade com o Espírito Santo. Santa Juliana, rogai por nós!